Eu tô com um celular, velho, não reclamo, é o que tá tendo na cintura Não tem seguro, é assim que eu protejo no assalto Finjo de cego, eu falo o que tá acontecendo Mas fiquei sem busão de madrugada, no lugar que eu não conheço Dois moleques de 17 anos, dois armados, buscando, veio logo me ameaçando Eu olhava para eles, quase chorando, assustado Reparei que na perna tinha um atalto de palhaço, me chamaram de otário Eu até de playboy safado, mandou eu entregar, senão eu ia tomar um pau O malandro em mim, dali, se ausentou, e dali eu só queria correr Eu com as pernas bambas não conseguia nem caminhar pra minha casa Pensando em comprar outro, mas não tenho dinheiro, não Pensando em quem vai me emprestar um cartão E eu me lasquei Eu sempre fui Medrosa a vida inteira Se vem dois caras numa moto, eu vou suspeitar É cada passo falso, se for estranha, cansada, eu vou atravessar Montando estratégia, gentrificar, reagir ou correr Se pá, perco minha vida, mas não o meu celular Eu tenho minhas fotos do Insta e as conversas que eu não perco porque é cada bafapá E os screenshots que é difícil de recuperar Mas no fim, eu tô sempre atento à ladroagem Fico só olhando, é difícil desses ladrões me roubar Me roubar Vai logo, passa, senão nós atira no calçadão, na manoebrina, assim o Brasil é bom Fui subir um degrau e o cara deixou não Tomaram de mim, me deram de um rodão Em algum instante, acordei só que não sei onde Uma enfermeira começou a me explicar Você tava numa escadinha, te assaltar, lhe deram uma bica e tu tomou-lhe um desmaião Eu que nem terminei de pagar, amanhã vem boleto Em vinte e quatro vezes, nunca que eu vou terminar Em vinte e quatro vezes, não vou pagar e já sei que o meu nome vai sujar Em vinte e quatro vezes, não vou pagar e já sei que o meu nome vai sujar Desafados na vila, minha tormenta na volta pra casa Ainda mais eu que ando de busão Cabeça baixa, só me passa, vaza e sai afora Mas só desfrava o teu e passa, livre o chip embora Uma vez eu com os amigão, me lembro de toda essa cena Me roubaram a luz do dia e eu fiquei, foi é mó tristão Me perguntaram por que eu não chamei a polícia Me perguntaram por que eu não chamei a polícia Até chegarem eles, pode passar outro ladrão ali na esquina e me roubarem Que até chegarem eles, pode passar outro ladrão de motinha e me assaltarem Em vinte e quatro vezes, não vou pagar e já sei que o meu nome vai sujar E aí E aí E aí E aí E aí E aí